Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast. Canal oficial do programa Isso Não É Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Aí a gente volta pra aquele outro contexto. Foi o galo que falou? Foi o subconsciente que falou? Foi alguém da espiritualidade que falou? Não importa, amigo. O que interessa é que a pessoa vai usar aqui. O que importa é a mensagem, né? A mensagem, ela precisa chegar. E aí a mensagem chega. É uma forma, né? É um caminho, né? A ayahuasca, por ser uma medicina, ela vai entregar o que você precisa da forma que ela conseguir, mano. Eu não consegui, exato. Às vezes a galinha nem falou com você. Sim. Só que você sabe, no teu subconsciente, você sabia que você tinha proporcionado pra ela um ambiente mais seguro pra ela viver até os filhos dela. E aí teu subconsciente, porra, passando ali a galinha. Olhando pra ela, sempre falando assim, ó. Ixi, caralho. Cadê não? Aí a galinha, eita, cacete. É assim como o sapo, eu tava prestes a resolver tomar o cambo, né? Não sei se já ouviram falar do cambo. Já ouvi falar do cambo, o que que é? Cambo é aquele que corta lá e põe a... Não, não corta não, é só um queimadinha. Aliás, tem aqui que tá até mais fresco, que eu tomei esse final de semana. As cicatrizes aqui, tão vendo? É o cambo. Isso é feito o Claudinei que fez e deve tá na live aí. O cambo é uma madeirinha, que ela é esquentada e ele simplesmente toca na sua pele. Aí ele pega uma paleta, raspa, tipo essa parte brilhosa aqui, ele raspa essa resina, que é a glândula que tem em cima do sapo chamado cambo, que é uma vacina do sapo. Quando o pelicano vem e engole o sapo, 3, 4 minutos depois o pelicano vomita o sapo. Porque ele solta esse negócio e o sapo não consegue ficar lá dentro, então ele vive por conta disso. Aí tem toda a tradição do cambo, a aldeia toda tava morrendo, o índio tomou a ayahuasca, foi pro meio da mata e aí ele, na força da ayahuasca, ele teve essa visão dele raspando o sapo e aplicando nas pessoas e ele salvou a comunidade inteira. Então a grande ideia do cambo é aumentar a imunidade, né? Melhorar a imunidade da pessoa de modo geral e provocar essa limpeza hepato-biliar. Tanto é que quando você toma o cambo, você vomita uma coisa assim extremamente amarela, como se fosse uma gema de um ovo, né? Que é uma limpeza biliar mesmo. Essa é aquela que o cara fica com a cara toda derretida. Tem pessoas que chegam a ficar meio inchadas. Nunca aconteceu comigo. Eu vi o Richard Rasmussen quando tomou isso aí. Ele ficou com a cara tipo toda... Como se fosse uma alergia? É, meu. É, como se fosse uma alergia. Porque o que você tá, de certa forma, pondo na pele é a toxina do sapo. Então quando, de maneira exagerada, o seu corpo reage, manda pra aquela região os anticorpos necessários pra te salvar daquilo. E aí ele expele via vômito aquilo que você recebeu. Então eu já tomei 4.5, 8, 9 e quase 11. Pra mim não fiquei inchado, não me aconteceu nada. Pra mim é uma medicina incrível, de muita disposição. Nesta toxina, inclusive, tá o mesmo sistema de analgésico que a gente tem no Dorflex. Então, por exemplo, quando eu tomo o cambo, esse movimento que eu nunca consigo fazer, no cambo eu faço naturalmente. No dia a dia, quando dói, eu não passo daqui. Né, então isso no joelho e várias outras situações. Tomou Dorflex hoje? Não, tomei o cambo. Mas você falou faz uns dias atrás já. É, faz... eu tomei o cambo no sábado agora. Ah, então fica o efeito. Fica o efeito 3, 4 meses. Ah, não sabia que falo tudo isso. É, fica tudo isso. Agora, o inchar ou não inchar depende da quantidade, né. E aí naquela época, eu tinha acabado de ouvir falar do cambo, falei, eu tomo esse negócio ou não tomo? Aí eu tive uma miração, e nessa miração eu vi um sapo. E o sapo falou assim, você quer tomar a minha medicina? Falei, quero. Ele falou, então tome, agora eu te autorizo. É pronto, ele falou isso no sábado, eu vi o sapo e ele falou isso comigo. No sábado seguinte eu conheci uma pessoa que aplicava e ele aplicou e foi incrível. Eu tive essa experiência, né. Falei, nossa, os bichos... Falei, nossa, os bichos...